O ativismo político normalmente acontece nas ruas, com muita aglomeração, com pressão popular, com passeatas, com reivindicações fortes, com altos brados até que os altos poderes consigam ouvir essas agendas populares. A pergunta que o Convite 19 faz hoje para os nossos convidados é como fica o ativismo político em tempos de pandemia e isolamento social. Em que medida essas lutas se modificam, se amplificam, se juntam? A gente vai ouvir representantes do movimento ambiental, LGBT, feminista, movimento negro e tentar entender como eles estão percebendo essa situação toda, brechas de atuação, desafios e também oportunidades. Eu costumo falar, inclusive eu estava vendo uma live esses dias de uma menina trans e ela falou não, não sou muito ligada em movimentos políticos, em movimentos para poder militar. E eu mandei a mensagem para ela, amiga, você é um corpo trans. Quando você está bebendo água, você está militando. Quando a gente fala de uma pessoa que tem expectativa de 32 anos de idade, se a pessoa está respirando, essa pessoa está militando. Esse movimento racista muito forte que está voltando agora, eu acho que tem umas pessoas muito tranquilas, que acho que elas esquecem a história. Parece que elas não lembram o que já aconteceu e como as coisas podem voltar. Eu acho que o desafio que está colocado para todos nós é como não voltarmos ao normal. Porque o normal é anormal e o anormal é radicalmente excludente, porque ele exclui transexuais, ele exclui indígenas, ele exclui negros, ele exclui mulheres, ele exclui quilombolas, ele exclui as pescadoras, ele exclui os agricultores camponeses, exclui favelados. E a ciência ajuda isso a excluir. Então, o que é que eu vejo no momento? Primeiro que é um momento especial, porque a ciência está sensível e aberta às exclusões que ela própria pratica. Então, é um momento especial para criar fendas dentro da academia, e isso é um trabalho de militância interna, para que esses paradigmas e essas formas canônicas de produzir conhecimento se abram para outras perspectivas, outras formas de saberes. Para mostrar que esse processo de radicalização desse fascismo social, em plena expansão, que de repente o Brasil se descobre tão radicalmente racista, machista, violento, que era impensável há algum tempo atrás, que nesse contexto as instituições, e no meu caso o campo da ciência, consigam abrir um pouco mais a razão e o coração, a gente fala sempre o coracionar das instituições, o sentir, pensar, a comunicação como tornar comum os humanos, a unidade na diversidade, a diversidade na unidade, como que tudo isso, nesse momento, pode criar condições para a gente criarmos as frestas, para abrirmos os caminhos, porque quando esse governo fascista cair um dia, e vai cair de repente, eu espero que não demore tanto, mas está demorando demais, mas que o nosso retorno seja um retorno não mais do mesmo que era antes. Se a gente olhar para tudo que a universidade produziu até hoje, tudo que a universidade produz do ponto de vista de tese, de doutorado, de monografias, de TCC, de artigos, quando a gente vai para o ponto de vista prático, pouco a universidade teve de praticidade. Eu acho que esse é o elemento fundamental que o tripé da universidade, que seria o ensino, pesquisa e extensão, a extensão é muito frágil na universidade brasileira. Quando a gente fala também de universidade na Amazônia, ela é muito frágil, porque ela não consegue fazer essa conexão entre o conhecimento científico produzido, que é através do ensino e da pesquisa, e como essa pesquisa se traduz na extensão de dar um retorno social, de propor mudanças, de propor soluções aos problemas diversos que a gente tem na nossa sociedade. Então, eu acho que o tripé da universidade, esse aspecto da extensão, é um pé de barro que a universidade tem. Quem na quebrada tem grana para comprar álcool em gel? Numa situação que está todo mundo desempregado, saca? Tipo, as pessoas estão lutando para comprar o arroz com feijão, que está 15 conto. E aí, ah, é, lave as mãos. Tipo, tem um lugar na Ceilândia, assim, a gente está falando de uma região que é a 42 quilômetros do plano piloto, do centro político do país. E eu estou te falando que lá só tem água duas vezes na semana. Que o caminhão de lixo não entra porque as ruas são muito estreitas. Estamos na pandemia, mas estamos rodando, estamos gravando algumas coisas sempre que possível. Porque a gente tem a leitura que, apagaram a nossa história, atacaram fogo nos nossos documentos, tipo, mataram nossos familiares, todas essas histórias críticas. De Brasil, 500 anos, mas agora a gente tem uma arma que não é o fuzil. A gente tem uma arma que é o celular, que é a câmera. E é essa arma que a gente vai contar, que a gente vai usar para contar as nossas histórias. Daqui a 100, 200, 300 anos, que seja. E que também é uma coisa que a gente vai usar para disputar o poder. E os corpos trans existem há muitos anos. Mas quando eu entro no mercado de trabalho, quando eu entro na universidade, quando eu entro na farmácia, as pessoas se assustam. Como assim? E as pessoas olham o cara de espanto, sabe? Porque elas não sabem o que eu sou. Isso é um homem? Isso é uma mulher? Porque o que existe, o meu corpo, ele não é 100% feminino, nem 100% masculino. Aos olhos das pessoas, né? Eu sei o que eu sou. Mas as pessoas não sabem. E as pessoas se espantam. Mas elas se espantam que há muito tempo nós estamos à margem. À margem da sociedade. E como assim uma travesti está entrando num shopping para comprar uma roupa? E não está na esquina se prostituindo. Isso é muito revolucionário, sabe? Isso é muito revolucionário. A gente ocupar outros espaços. Eu entrei na universidade, aprendi muita coisa. Mas quando eu chego dentro de casa, minha mãe vota no Bolsonaro. E eu acho que existiu alguma falha na comunicação. Em algum momento eu errei, onde eu não sentei com minha mãe e falei assim, mãe, não é assim que as coisas funcionam. Eu acho que não só eu. Eu acho que a gente ficou assim, num grupo de pessoas, num nicho não afastado da população, né? Principalmente quem está na academia, pensando e escrevendo livros, mas não falava com o povo da forma que o Bolsonaro fala. Porque o Bolsonaro fala muito bem. Muito bem. Tu vai para o interior. Minha mãe mora no interiorzinho do Ceará. Vai para o interior. É esse vocabulário, é essa forma de falar que o pessoal quer escutar, sabe? Eles querem soluções rápidas e práticas. Sem justiça histórica, sem capacidade de a gente ver os nossos passados, para ver as tragédias do presente, para, inclusive, dissolver as possibilidades de futuro, a gente não vai seguir muito em frente. Um dos grandes desafios que eu vejo para o futuro são desafios de décadas, de gerações, de séculos, de transição civilizatória, porque a gente não está falando só do curto prazo, a gente está falando de uma crise civilizatória. A dimensão da fé e da espiritualidade é algo profundamente humano. Independente de... Eu, por exemplo, eu sou um materialista. Tudo bem, você tem a sua fé materialista. Mas as pessoas também têm outros encantamentos. E as pessoas têm fontes iluminadas, inspiradas, de relação com a natureza, de relação com o divino, de relação com o conhecimento. Então, para poder dialogar com o indígena, para poder dialogar com pessoas ligadas à matriz africana, que são negras, predominantemente, mas não apenas, que frequentam os terreiros e que estão sendo assassinados, essas pessoas estão sendo violentamente oprimidas, expulsas, inclusive por uma relação absurda entre o narcotráfico, o fascismo das milícias e os evangélicos pentecostais violentamente racistas, violentamente excludentes, que vão dizer que isso é macumba, que vão dizer que isso daí é satanás. Então, há uma... E, nesse momento, a ciência, ela fica algo... Ela pode falar de convivência, mas ela, no fundo, tem um profundo mal-estar, porque ela também exclui. Porque ela diz, olha, no fundo, a modernidade, ela, acima de tudo, ela é baseada no materialismo, na materialidade, na racionalidade, no empirismo, na objetividade, na capacidade de replicar universalmente, pela universalidade das leis, teorias e conceitos e métodos. Mas existe uma enorme pluralidade de saberes. Existe uma enorme pluralidade que não se reduzem a uma dimensão cultural, antropológica. Então, acho que o grande desafio, que é o trabalho que nós estamos fazendo, é como promover esse diálogo e esse retorno. O Milton Santos falava do retorno ao território. Nós estamos também falando do retorno à sabedoria. Eu acho que é na solidariedade que a gente consegue comover as pessoas. Eu acho que é na solidariedade que as pessoas vão compreender e compreendem. Assim, eu votei no Bolsonaro, mas, olha, a situação que está, vamos, a gente precisa ir junto. Então, é nessa solidariedade que a gente pode furar as bolhas da irracionalidade ou de uma disputa que tem e, de fato, falando como a população fala. E a gente tem que valorizar as cotas raciais, todas as políticas de equidade, de todas as equidades possíveis, não só na academia, mas em todas as instituições. E, assim, aonde as nossas lutas se encontram? Eu acho que as nossas lutas se encontram no primeiro problema que o Brasil teve, que foi, na verdade, o problema da reforma agrária, que libertaram os pretos, nos deram uma suposta liberdade, sem nenhuma restituição de dívida histórica, para não fazerem a reforma agrária. Gente, vamos ser audaciosos, vamos ser subversivos. E ser subversivo, tipo, a gente vive num país tão bizarro que ser feliz é ser subversivo. Que estar vivo é ser subversivo. E é isso. Se, tipo, se estar vivo sendo uma preta da favela, sendo uma trans, sendo um indígena, é ser subversivo, a gente vai estar sendo subversivo. As nossas lutas, elas têm uma conexão. Elas estão conectadas. Mesmo a gente não se conhecendo, elas estão conectadas. Porque elas estão, elas têm uma estratégia, um fim, que é o mesmo fim, né? dar e ter cidadania. É cidadania para a população LGBT, é cidadania para as populações mais vulneráveis do momento da pandemia, que estão nas periferias, é para os povos indígenas, é para os estudantes, é para um setor da classe trabalhadora. Então, as diversas atuações que a gente fez e as trocas que a gente teve aqui nos apontam a esse horizonte estratégico, né? E as formas que a gente se constrói, as formas que a gente vai atuando, são as táticas que a gente vai atuando dentro do movimento, né? As formas que a gente vai encontrando. Seja do ponto de vista da pesquisa científica, da atuação em um grupo, num ativismo solidário, essa é a forma que a gente tem para atuar. Eu acho que é fundamental a gente ter uma convicção de esperança. esperança que a gente pode transformar, esperança que a gente quer uma sociedade diferente, esperança que a gente quer deixar algo melhor do que a gente encontrou. A gente encontrou uma situação muito precária, a gente luta para ter direitos e a gente quer deixar futuro, que a gente possa ter possibilidade de futuro. E uma pergunta que fica, será que essas lutas todas se juntam em algum ponto? Será que existe algum ponto de confluência? Será que existe uma agenda comum que junte todas as pessoas em torno de uma mesma causa? Qual seria essa causa? Qual seria a sua causa? A rampa que segue tem terminada. A rampa que segue na próxima. A rampa que segue na computadora, A rampa que segue na 보� Ux em torno de uma mesma forma. A rampa que segue em torno de um